E atenção, domingo tem mais uma edição do Boro de Bike e eu recebendo aqui o presente do Detran, Valdir Soares. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Oloares, tudo bem? Tá preparado pra pedalar? Mas eu tô achando que antes de pedalar a gente vai ter que fazer uma dupla sertaneja. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Vou pegar uma azul. Olha aqui a dupla sertaneja aqui. Valdir e Oloares, viu? Eu não canto nada. Eu também não. A gente pega um karaokê aí, né? Pronto, né? Acabou, já vamos resolver. Tudo bem, velho? Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Obrigado, meus amigos, meus irmãos da Record, todo mundo que nos assiste agora nessa tarde aí quente. A gente tava numa caminhada ali, mas agora a gente tem. Bora pedalar, né? Acho que muito importante pra saúde. Nós temos que discutir. Daqui a pouco, nós estamos num período eleitoral, né? Tem uns candidatos a prefeito. Acho que o trabalho que a Record já faz são 36, 38 eventos já do Body Bike. 38. Desde 2012, a Record faz esse evento. Então, algo assim fenomenal, a gente que tá no Detran e quer discutir mobilidade, melhorar a qualidade de vida. Minha, sua, Oloares, de quem tá nos assistindo, precisamos trazer... Seria importante a Record conversar no debate a expansão das ciclovias, Oloares. E depois também respeito aos motoristas que conduzem seus veículos pra respeitar os nossos irmãos ciclistas, né? Pra que não tenha tanto acidente. A gente tem números elevados desse acidente, Oloares. É muito importante. E por favor, pessoal, onde tiver ciclovia, não estacionar. As pessoas dizem, olha, o Detran... O Detran não faz as autuações. É a Polícia Militar, Secretaria de Mobilidade. Mas é muito importante, Oloares, respeitar nos finais de semana as ciclofaixas onde nós temos hoje pros ciclistas fazendo o seu trabalho. É, inclusive, além das ciclovias, né? Pelo amor de Deus, gente, onde tem aquelas rampas pra cadeirante, não estaciona carro em frente, não. Porque tem cadeirantes que precisam chegar. Então, é muito comum, ah, só o 10 minutinhos. Mas 10 minutinhos você vai impedir um cadeirante de entrar ou sair daquele local. Então, os ciclistas também. Aqui está, né, o kit que nós vamos aqui repassar para o delegado Valdir, com a câmera essa aqui. Que tem, né, o material com essa proposta do Bora de Bike. E lembrando aí, duas datas importantes. Deixa eu te entregar aqui. Obrigado, Lácio. Duas datas importantes, né, delegado? Deixa eu segurar aqui. Duas datas importantes, que é a gente trabalhar, inclusive, o Dia Mundial Sem Carro. Quando a gente fala o Dia Mundial Sem Carro, não é falar de ficar sem carro, não, gente. É a gente fazer uma reflexão sobre o uso do carro, né, delegado? Sem dúvida. Olha aqui a camiseta, me ajuda aqui, Olório. Olha aqui a camiseta, que espetáculo que você vai receber para esse Bora de Bike. É umas cores bem personalizadas. Aqui também vai ter uma sacolinha. Além disso, também esse kit aqui para você... Hidratar precisa disso, né? É muito importante hidratar. Nós estamos com sol de quase 40 graus e é muito importante você hidratar. E, Olores, aqui de primeira mão, não sei nem se os bastidores vão me autorizar, não, porque além desse Bora de Bike agora, nós vamos preparar uma grande surpresa. Eu não sabia nem se eu estava autorizado a falar ou não, né? Mas, em dezembro, nós queremos fazer um Bora de Bike natalino também, num sábado à noite, visitando os pontos de iluminação de Goiânia, né? Porque a Record realmente é fenomenal, é diferenciada, é a dona da mobilidade, das ciclovias, do ciclismo, né? Então, bora, vocês todos que pedalam, crianças, adultos, idosos, jovens, holoares, né? Todo mundo, bora, vamos pedalar. Visitar os pontos de decoração Goiânia. Então, fica aí, ó. Para o Natal, para dezembro, já tem esse compromisso. Mas, para... Dia? Dia 7 de dezembro. Então, já coloca na agenda aí, ó. Dario está me falando, dia 7 de dezembro, já coloca na agenda aí, é um pedal especial. Deleca, então, vamos fazer o convite para a galera participar nesse domingo, desse Bora de Bike super especial. Bora lá, pessoal. Domingo, vem com a família, com os amigos, traz o cachorro. Quem você quiser, hidrate bastante. Bora pedalar. São 16 quilômetros, eventos fenomenal da Record. Não é o primeiro, são 38, tá? Daqui a pouco, 39, 50, 40. E vamos chegar lá, né? É saúde, é saúde pura, né? E é discutir também a questão da mobilidade. Vem conosco, Detran é parceiro, né? Porque a gente tem que incentivar, Oluares, métodos alternativos de condução. Não pode ser só ônibus, carro, moto. Além do passeio, a gente tem que incentivar, né? Que você utilize a bicicleta como um dos meios de mobilidade em grandes cidades. É assim, nas principais capitais da Europa, você que já viajou muito para a Europa, né? Você sabe que lá nós temos, assim, utilização... Você vai para a Sueste, respeita o ciclista. É, porque em algum momento nós somos pedestres, nós somos ciclistas, motoristas e tudo mais. Então fica aí, ó. Tem aí para você fazer inscrição, é só entrar nesse site aí. Você vai fazer a sua inscrição. As primeiras 1.500 pessoas que se inscreverem vão receber esse kit, né? E ficou muito bacana aí, ó. Essa cor preta e amarela, né? Que lembra muito aí e fácil ser destacado também no trânsito aí, ó. E o bacana que a gente vê, depois que passa o passeio, as pessoas continuam utilizando, né? Essas camisetas aqui, pedalando e tudo mais. Olha, essa linda camiseta nas cores preta e amarela, né? Ela vai ser entregue, né? A camiseta vai ser entregue a partir das 7h30 da manhã, lá na sede do Detran, na cidade de Jardim. E a gente encontra lá. Obrigado, delegado. Tem uma salada de frutas lá, uma água, um cafezinho da manhã para você que chega mais cedo. Muito obrigado, delegado. Abraço. Delegado Valdir, presidente do Detran. Então fica aí, ó. O convite para você fazer a sua inscrição, boradebike.com.br. Lembrando que as primeiras 1.500 pessoas que se inscreverem, né? Cada uma vai levar a sacolinha, a camisa, né? E também o squeeze. E ao final do passeio, tem o sorteio de seis bicicletas, né? Serão sorteadas aí seis bicicletas no Bora de Bike, né? Então lembrando aí, olha, as bicicletas já estão aqui, ó. Então você vai fazer a sua inscrição, vai imprimir a inscrição e levar essa inscrição impressa para ser colocada na urna, porque ao final do passeio ciclístico, nós vamos sortear seis bicicletas para você que acompanha aí, vai participar desse passeio também, né? E aí E aí